No vídeo de hoje a gente tem a nossa primeira resenha de produtos capilares, a nossa resenha científica dos produtos da Euseb, os cachos longos dos sonhos. Vocês vão conhecer um pouquinho sobre a formulação desses produtos, se vocês precisam comprar o 5 ou qual é a minha sugestão, então tudo isso depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a doutora Grace. Eu tenho doutorado em ciências farmacêuticas e esse canal aqui é para vocês entenderem tudo do mundo dos cosméticos, da saúde, da beleza. Por isso, se tu é novo por aqui, aproveita e já te inscreve, porque eu estou preparando conteúdos bem legais que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E o vídeo de hoje é a nossa primeira resenha de produtos para cabelo. Eu estava louca para vir aqui conversar um pouquinho com vocês sobre cabelos. Eu comprei essa linha aqui da Euseb, que é a novidade dos cachos longos dos sonhos, mas tem cinco produtos, tem um monte de produtos para a gente conversar. A gente vai falar de uma forma bem legal aqui. Eu não vou enrolar muito vocês também. Eu vou falar um pouquinho sobre os cabelos, sobre como a cosmética capilar, ela age nos fios. Eu vou preparando alguns vídeos assim também para vocês. E se vocês têm interesse nesse tipo de assunto, já curte aqui esse vídeo para mim. E também deixa nos comentários para eu saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Começo falando para vocês que o meu cabelo natural, ele é cachado. Na verdade, ele é ondulado, tá? E eu acabo fazendo o alisamento, que era uma forma prática que eu encontrava para o meu dia a dia. Aqui no sul é frio e eu acabo usando muito o secador de cabelo, chapinha, que é para não deixar o cabelo molhado no frio, no inverno. E aí, por isso que eu acabei optando por alisamento. Eu também tenho alguns fios brancos, então eu acabo pintando o cabelo também. E aí ele é quimicamente danificado e dá bastante trabalho também. Já fui loira e eu sei que dá bastante trabalho a hidratação desses tipos de fio. E por que eu opto por cosméticos para cabelos cacheados? Porque o cabelo cachado, como vocês cacheadas sabem, o óleo aqui da raiz, ele demora muito para chegar nas pontas. E acaba ocorrendo que as pontas ficam secas, assim como os cabelos quimicamente tratados, como é o caso do meu. Vamos começar falando das promessas desse produto. A linha Oceve, cacho longos dos sonhos, ela traz definição, nutrição profunda nos fios, para salvar os últimos 3 centímetros dos seus cachos. Essa é a promessa. É nutrir o fio, também dar uma umectada nele, uma hidratada, e salvar os últimos 3 centímetros dos cabelos, que é essas pontas que a gente estava falando, que ficam mais ressecadinhas. Porque a curvatura do cabelo cacheado, ele dificulta a hidratação aqui dessa região. A fórmula também promete 72 horas de hidratação. Eu acabo não lavando meus cabelos todos os dias, eu não tenho uma raiz super oleosa, uma raiz oleosa. Ela é um pouco oleosa, mas no outro dia ainda fica agradável o meu couro cabeludo, eu não preciso lavar. E aí que esses produtos, eles prometem essas 72 horas de hidratação. Dois ativos que tem nos produtos, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o ácido hialurônico e o óleo de rícino. O ácido hialurônico, como eu já falei também em alguns cosméticos para uso facial, ele faz essa hidratação por retenção da água. Então ele é uma substância higroscópica, que consegue fazer a hidratação retendo a água. Então por umectação. E aí nos cabelos não seria diferente. A promessa desse produto é passar o ácido hialurônico nos cabelos para ele fornecer essa hidratação. E aí depois o óleo de rícino fazer a oclusão do fio, mantendo a água dentro do fio, mantendo esse fio bem hidratadinho e com essa flexibilidade, suavidade, que dá o óleo de rícino. E aí a cosmética capilar, eu quero começar falando esse aspecto para vocês. Quais produtos que eu devo escolher? Vocês podem ficar em dúvida em relação a isso. Mas não tem regra. Em relação a produto capilar, vocês vão usar o que vocês acham que serve para o cabelo de vocês. O que vocês acham que fica com o melhor aspecto. A gente já vai falar um pouquinho em relação a shampoos com ou sem sulfatos também. Eu estou com a linha quase completa aqui. Eu só não comprei o condicionador. Eu acabo optando também por não comprar o condicionador, porque muitas vezes as fórmulas do creme de tratamento e do condicionador, elas são muito parecidas. E aí vocês vão se espantar que eu analisei a fórmula do creme e do condicionador, e elas são iguais. Eu vou deixar elas aqui. O que muda normalmente é que a gente sabe que o creme de tratamento, ele é um pouquinho mais consistente que o condicionador. E aí está na relação dos componentes. Principalmente na quantidade de água que a gente tem no produto, onde a gente vai ter mais quantidade de água no condicionador. Vou começar mostrando para vocês o aspecto aqui do creme de tratamento. Ele dá, olha só, ele traz uma hidratação. Ele não é um creme muito pesado. Eu tenho ali outros cremes que eles são de hidratação, que eles são um pouquinho mais pesados. Ele é um pouquinho mais leve, ó. Tem essa consistência aqui. Um cheirinho bem agradável, mas é um cheiro bem suave também. A primeira informação, então, bem importante desse vídeo, é que o condicionador e esse creme aqui de tratamento nutritivo, eles têm a mesma composição, a mesma. Todos os produtos têm ácido hialurônico e óleo de rícino. E aí depois, em relação às bases, e o que eles colocam para dar hidratação, ou para dar limpeza, é que modifica um pouquinho. Mas em relação a esses dois cosméticos, é a mesma fórmula. Então, se vocês não querem comprar a linha completa, já passando essa primeira orientação, vocês podem escolher. Eu gosto de escolher sempre esse de tratamento aqui, que ele é um pouquinho mais consistente. Em relação à fórmula do creme de pentear, esse aqui, ó, deixa eu apresentar para vocês, é o creme de pentear nutritivo. Ele tem uma proteção térmica de até 230 graus. Para quem usa chapinha, secador de cabelo, como eu, é bem interessante. E a indicação aqui é aplicar no cabelo úmido ou seco, e não enxaguar como todo creme de pentear. Vou mostrar aqui para vocês também como é que ele, como é que é a consistência dele. A fórmula dele aqui só muda que tem o óleo mineral, que vai melhorar também para pentear o cabelo. Eles colocaram o óleo mineral. Próximo produto, que é o mais esperado da resenha aqui, que é o creme milagroso 3 em 1. Esse aqui é um pote bem maior que os outros, ó. Esse aqui tem 250 ml, o creme de pentear normal, e o 3 em 1, ele vem num tubo de 500 ml. O que é interessante da composição aqui do 3 em 1? Ele é um condicionador, um creme de pentear, e uma máscara de hidratação todos juntos. Esse 3 em 1 aqui é uma maravilha que eles inventaram. Com esse produto aqui, ele já substitui o condicionador, o creme de tratamento e o creme de pentear. Então tranquilamente vocês poderiam comprar o shampoo, o 3 em 1, e esse outro aqui que eu já vou falar daqui a pouquinho. Vou mostrar também pra vocês qual é que é a consistência dele, ó. Ele tem uma consistência, eu já usei toda a linha, e aí usei também pra experimentar, eu fiz todos os passos, e usei também o shampoo com esse aqui funcionando como condicionador e creme de tratamento. E aí esse aqui funcionou super bem. E também usei ele depois como um creme de pentear. E aí em relação aos benefícios, como ele ficou, como ficou o aspecto do cabelo, eu gostei usando esse aqui também como esse 3 em 1. Esse aqui é o aspecto, ó, do creme, ele é branquinho, tem também a mesma essência de todos os produtos. Deixa eu comparar pra vocês com o creme de pentear, como é que ele é. Ó, é muito parecido. Só que esse creme 3 em 1, ele consegue dar a hidratação e a sensação de quem usou uma máscara. Aquela sensação do cabelo bem macio, logo também desembarassando. Ele funciona super bem a hidratação com esse 3 em 1 aqui. É bem interessante. Aí aqui tem as maneiras de usar. Se vocês vão usar como um condicionador, é aplicar e deixar agindo 3 minutos no cabelo. Se vai usar como esse creme de tratamento nutritivo, vocês vão deixar 5 minutos ou mais. E aí se vai usar como um creme de pentear, é depois que lavou o cabelo, antes de secar, aplicar ele. O que eu costumo fazer também, antes de lavar meu cabelo, é aplicar esses cremes aqui, ou pode ser em real, tanto faz qual o creme. Aqui, né, do comprimento até as pontas do cabelo. Não sei se vocês também já fazem, tem esse hábito também. Que é pra não prejudicar tanto essa região aqui durante a lavagem. E aí agora vamos falar um pouquinho desse creme aqui, anti-travesseiro, que tem uma composição também bem interessante. Ele traz manteigas aqui, além do óleo de rícino e do ácido hialurônico. Então o que ele faz? É duas vezes menos frizz ao acordar. Eu usei esse creme aqui, só que como o meu cabelo está alisado, não deu muito certo. Não indico pra quem não tem cabelos cacheados. Porque ele vai manter a definição, principalmente do cacho, pra gente não acordar com o cachinho bagunçado e com mais frizz. Ele vai manter a definição durante o sono e a hidratação. E aí quando eu passei no meu cabelo, que tá liso, ele ficou duro, sabe? Não ficou com aspecto legal, assim. Mas pras cacheadas ele tem uma fórmula bem interessante. Então eu indico somente pras cacheadas e pra cabelos lisos não vai dar muito certo. Eu vou, como ele nutre, protege, eu vou usar ele também antes de lavar o cabelo. Pra ele fazer essa proteção em relação ao shampoo. Esse produto aqui, ele diz que é sem sal. Só que essa é uma informação um pouquinho desnecessária pra produtos que não são shampoos. O que o sal faz? Ele vai dar consistência, ele vai espessar o shampoo. Porque no momento que a gente vai fazer a formulação de um shampoo, ele fica um pouquinho mais líquido. E aí a gente coloca sal ou algum outro espessante. Pra ele ficar com essa consistência que a gente conhece, que são os shampoos. Que são um pouquinho mais viscosos. E aqui em cremes não tem por que ter essa informação de ter ou não ter sal. Isso é mais uma relação então de marketing, eu acredito. No momento que a pessoa vai escolher um creme e vai ver que esse aqui não tem sal, ela vai escolher esse aqui por não ter sal. Mas na verdade nenhum creme vai sal, tá? Essa é uma informação que vocês precisam saber que é bem importante. A relação de sal é só em shampoos. E aí já vamos falar então desse shampoo. Eu usei, ele tá aqui assim, ó. Eu gostei bastante. O shampoo é uma questão também que é a seguinte. Vocês têm que sentir que o couro cabeludo de vocês tá limpo, tá? Essa é a relação bem importante. Porque o couro cabeludo ele é pele, ele tem que tá bem limpinho. Pra não ter a formação ali de fungos e bactérias. Então vocês não podem pensar tanto na questão do cabelo. E aí eu já chego na questão polêmica que são os sulfatos. Que tem muita relação assim de dizendo que os sulfatos não são substâncias boas. A verdade é que os sulfatos eles não são substâncias prejudiciais. Depende da concentração que ele tá no produto. Ele pode sim limpar muito o couro cabeludo, deixar um pouquinho ressecado. Só que fórmulas assim, elas normalmente equilibram bastante essa relação dos sulfatos. E aí aqui nessa fórmula a gente tem o cocoamidopropil betaina. Que é um sulfato bem amigo, assim, um sulfato bem gentil pro couro cabeludo. Que ele limpa de uma forma suave. E a Elceve ela fez esse mix de tensoativos colocando o Lauril. Que é o que vai realmente promover a limpeza do couro cabeludo. Mas numa quantidade um pouquinho menor. Ela colocou esse cocoamidopropil betaina. Que limpa de uma forma um pouquinho mais gentil também. E aí com esse mix fica uma limpeza bem interessante. Aqui a gente tem que não tem sal. Então eles usam alguns outros espessantes. Como eu falei pra vocês que em xampus vai ou não vai sal. Mas é só no shampoo. Em relação a sal prejudicar ou não o cabelo. Ele não prejudica porque vai uma quantidade tão pequenininha. Mas tão pequenininha mesmo pra espessar os produtos. Que a gente não pode pensar no sal como um mar, como um oceano. Como fica o cabelo da gente quando a gente vai na praia. A relação do sal aqui no shampoo vai bem pouco sal a quantidade. Só que esse shampoo aqui a Euseve não colocou sal. Eu vou mostrar pra vocês. Ele não é um shampoo transparente. Ele é um shampoo esbranquiçado. Porque ele tem o óleo de rícino e o ácido hialurônico. Ele é um shampoo que pro meu couro cabeludo limpou super bem. E também não deixou ressecado. Ele tem uma fórmula aqui bem equilibrada. Que foi formulada justamente pra gente que tem esses cabelos mais danificados aqui. E aí cosméticos pros cabelos. O que eu quero que vocês entendam é. O que é bom é o que faz bem. E o que vocês gostam dá a sensação que fica pra vocês. Não tem certo nem errado. Em relação ao ácido hialurônico que vai aqui nesse produto. A gente não tem assim nada consistente. Que realmente um shampoo, o pouco tempo que ele fica. Ele vai conseguir preencher o cabelo com esse ácido hialurônico. Então ele vai passar pouco tempo ali agindo no couro cabeludo. Principalmente. E como o benefício do ácido hialurônico é a ação ao longo dos fios. O que vocês vão ter realmente o benefício em relação a isso. É com esses cremes que são sem enxágue. Ou os que ficam um pouquinho mais também em contato com o cabelo. E o óleo de rícino ele vai fazer essa proteção. E vai fazer com que o fio fique limpo de uma forma equilibrada. Por isso que eu achei interessante essa fórmula aqui da Oceve. Que ele limpa realmente o couro cabeludo. E ele também não danifica os fios. Que é a proposta realmente dessa linha. Então eu achei nota 10 esse shampoo aqui. E concluindo quais produtos que eu compraria hoje. Porque eu acabei comprando quase a linha toda. Eu compraria o shampoo. Esse creme 3 em 1 aqui. Então que ele faz o condicionador. O creme de tratamento e o creme hidratante também. Com essa fórmula que é maravilhosa. E para as cacheadas esse creme anti-travesseiro. Para manter o cachinho bem definido e bem hidratado. Só que para os cabelos lisos eu não indico. Porque o meu cabelo ele ficou com um aspecto um pouquinho estranho. Porque realmente não tem cacho aqui para definir. Eu usei esses produtos para fazer esse vídeo aqui para vocês. Eu gostei. Eu achei que ele ficou bem soltinho. Ele também diminuiu o frizz. Que eu tenho bastante frizz por causa dessas químicas. E o couro cabeludo. Eu achei que ficou bem limpinho também. Então eu gostei bastante. Achei que deu um brilho no cabelo. O que é um pouquinho difícil também. De eu conseguir esse brilho no meu cabelo. Então eu gostei bastante dessa cosmética aqui. Dessa nova linha da Elcev. E aí eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira resenha aqui do canal. De produtos para cabelos. Espero também que vocês tenham aprendido alguma coisinha a mais. Em relação a esses produtos. Não esquece de clicar no gostei. E compartilhar com aquela tua amiga. Teu amigo que tu acha que vai gostar desse conteúdo. E desses produtos aqui também. Comenta aqui também se tu já usou esses produtos. Que eu vou adorar trocar uma ideia aqui nos comentários com vocês também. E eu te encontro no nosso próximo vídeo. Então tchau! 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 Tchau.